Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOVBATCH. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Fisquela, 22 e 14 agora, contra a DITIA com 6 de HP, caiu, é só o DITIA. Ah, vai se lascar, vai mano. Vendi aqui, velho. 3x2 ainda, time de filha da puta, mano. Que isso, Tigrão? Calma, Tigrão. Calma, mano. Ok. Obrigado.